Eu não vi, com a tua mancança. Pacho bem sentir o teu dor. Pacho bem sentir o teu sabor. Pacho bem machado. Ah, tia. Bom dia, meu amor. Já morreu? Já. Você ficou o ano inteiro aqui, acordado, do meu lado? Fiquei. Mas agora eu tô mais tranquila. Sua fome baixou. Na noite eu sou você mesma, pra ficar cuidando de mim e envelando meu sono. Você é um anjo. Agora você tem que dormir também, né? Precisa te cansar um pouco. Ah, tudo bem. Tô sem sono. Mas eu insisto. Tá bom. Mas antes... Eu vou preparar um café bem reforçado, com frutas, queijos, pães. O que foi, meu amor? O que você tá sentindo? O que foi? Meu peito. Meu peito parece que tá me sufocando. Calma, calma, calma. O céu tá ficando quente de novo, acho que o sofá tá voltando. Eu não vou conseguir, Nath. Eu não vou sobreviver. Não tem jeito, Nath. Eu acho que eu tô morrendo. Calma, calma. Quem será esse tal viajante do tempo? Tchau. Tchau.